da velha criatura com o novo nascimento. Queridos irmãos e irmãs, hoje quero compartilhar uma palavra poderosa sobre o novo nascimento, uma transformação que ocorre no coração de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Este é um dos temas centrais das Escrituras, especialmente nas Cartas Paulinas, onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa mudança sobrenatural, a qual é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. O Estado da Velha Criatura Antes de falarmos sobre o novo nascimento, precisamos entender a realidade da velha criatura. Nas Cartas de Paulo, encontramos uma descrição clara da condição do homem sem Cristo. Em Efésios 2, 1-3, Paulo diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, Paulo está falando da velha criatura, a natureza caída do homem, escravizada pelo pecado e incapaz de agradar a Deus. A velha criatura vive conforme os desejos da carne, seguindo o curso deste mundo, afastada de Deus. O homem natural, sem Cristo, está espiritualmente morto. O milagre do novo nascimento. Mas a história não termina aqui, porque Deus, em sua infinita graça, providenciou um meio para que sejamos nascidos de novo. Esse novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E Paulo descreve essa transformação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, algo extraordinário acontece. Ela passa do estado de morte espiritual para a vida. Ela deixa de ser a velha criatura, controlada pela carne e pelo pecado, e se torna uma nova criatura, renovada e transformada pelo poder de Deus. Jesus descreveu esse processo a Nicodemos em João 3, 3, 5. Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é simplesmente uma mudança de comportamento ou uma reforma moral. É uma obra espiritual, onde o Espírito Santo regenera o coração humano, criando uma nova pessoa. Somos feitos filhos de Deus, capacitados a viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. A vida no Espírito. A partir do novo nascimento, o cristão começa a viver uma vida espiritual. Paulo, em Romanos 8, 9 e 11, explica que aqueles que estão em Cristo são habitados pelo Espírito Santo. E é esse Espírito que dá vida e poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O novo nascimento nos torna espirituais, capazes de discernir as coisas do Espírito e viver para agradar a Deus. Somos libertos do poder do pecado, e agora temos uma nova natureza, uma nova identidade em Cristo, o chamado para abandonar a velha natureza. Agora que somos novas criaturas, somos chamados a deixar para trás a velha vida. Em Efésios 4, 22, 24, Paulo nos exorta. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A vida cristã é um processo contínuo de santificação, onde, dia após dia, somos transformados à imagem de Cristo. Abandonamos as práticas da velha criatura, a mentira, o engano, a impureza, a ira, e nos revestimos do novo homem, vivendo em justiça e santidade. A alegria de ser nova criatura. Queridos, ser nascido de novo é o maior presente que podemos receber. Em Cristo, temos nova vida, nova identidade e uma nova esperança. Somos feitos filhos de Deus e herdeiros do seu reino. A alegria de ser nova criatura é indescritível, pois agora temos comunhão com o Criador, e nada pode nos separar do seu amor. Conclusão. Se você ainda não experimentou esse novo nascimento, hoje é o dia de abrir o seu coração para Jesus. Ele te chama para deixar a velha criatura para trás e se tornar uma nova pessoa, cheia de vida, paz e esperança. E se você já é uma nova criatura, viva essa nova realidade todos os dias, sendo guiado pelo Espírito Santo e buscando a santidade que agrada a Deus. Amém. 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 Amém.